Música Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Pra quem tá chegando novo, eu sou a Francielle do Sitio Galique Hoje vamos começando a chover novamente Vamos tratar os bichos, faz dias que eu não desço aqui Tava tudo envolvido com os vídeos do Carneando o Porto ali Então vamos acompanhar a gente lá Estamos num tempo, bastante um mês bem chuvoso Choveu bastante já Agora hoje de manhã aqui deu uma leve parada Agora tá começando de volta Tá aqui pra eles, começou Mais uma chocando ali Não sei se é essa que tá chocando da marreca A marreca Carolina abandonou o ninho Então o Marcelo tinha colocado na galinha pra chocar É bastante chuva, os laguinho deles estão todos cheios A água vai até ali, tá ultrapassando bastante chuva Pegar o ovo do paisão E aí Ah, 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 ah. Vou colocar esses aqui também, pegar os ovos, aqui tem uma coisa chocando, não sei se não é a perua que está chocando os ovos de pavão. Ah, a perua que está chocando os ovos da marrequinha Carolina. Vieram atrás da comida. Vieram atrás da comida. É, os jacôs se misturam tudo, só quero ver se aquelas marrequinhas ali, o Niko colocaram ovos ali para tirar, não dá para deixar, tem alguma coisa comendo. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Não tem nada. Aqui também não. Aqui já foi pessoal, deixa eu só mostrar nossos amigos. Então pessoal, aqui embaixo já foi. Vamos lá em cima tratar o pavão, ver se o pavão colocou ovo, dar comida para eles também. Lá tem aqueles piruzinhos também. Vamos lá. Tem a galinha com piruzinho também, tratar ela, dar água para ela. Trocar água de todos também. Aproveitar. Hum, que bonitinho que eles estão. Deixa eu ver aí pessoal. Olha os gancinhos com o botão espertinho, que bonitinho. Eles tem bastante comida ali, vou só colocar água também. Aqui tem outra mamãe com os filhinhos, que eles levantam nela. Vou trocar a água também, vou trocar a água. Aqui tem mais uns indivíduos. Vou botar mais um pouquinho ali de ração. Agora vamos colocar para os piruzinhos. Os piruzinhos estão bem grandes. Galinha está voltando o ovo já. Ela tem que se escar ali dentro. Vou pegar a água dela. Essa aqui é a água está suja. Vamos ver o nosso meninão mais bonito do sítio. Só no cortejo, né? Ai, eu não me canso de ver a beleza dele, é muito bonito. Se não fosse tão caro, eu queria ter de todos os tipos. Tá com bastante ração, não tem ovo. Vou colocar água só. Com esse tempo muito molhado, nem o pepino não vem direito. Ó. Os pepinos. Tem uns perdidinhos. Opa. Bem pequenininha. É bastante chuva. O feijão de vagem vai ter. Tá dando já. A sogra já tá colhendo. Ele tem mais uns pés. O que é isso aí? Olha que bonitinho, tá bem peludinho, bem gordinho, né, que bonitinho, como eles crescem rápido o outro fica só escondido atrás dela, tão bonitinho, é igual os piruzinhos, cresce muito rápido. Bom, o vídeo de hoje, pessoal, é isso, faz uns dias que eu não tinha descido mais lá embaixo, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, quem é novo aqui no canal, compartilhe com os amigos, ajuda a gente a chegar nesse objetivo ali dos mil inscritos, as quatro mil horas, é muito importante pra gente. Certo, pessoal, vamos finalizar o vídeo com essa boniteza aqui atrás. Até o próximo vídeo, pessoal. Se fua! Transcrição e Legendas Pedro Negri